O Livro dos Salvos, Salmo 29 Tributai ao Senhor, Filhos de Deus Tributai ao Senhor, Glória e força Tributai ao Senhor, a glória devida ao Seu nome Adorai o Senhor, na beleza da santidade Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas Trovez o Deus da glória O Senhor está sobre as muitas águas A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é cheia de majestade A voz do Senhor quebra os cedros, sim O Senhor despedaça os cedros do Líbano Ele faz saltar como um liseiro O Líbano e o Sirion como bois selvagens A voz do Senhor despede chamas de fogo A voz do Senhor faz tremer o deserto O Senhor faz tremer o deserto de carne A voz do Senhor faz dar cria às corças E desnuda os bosques E no Seu templo tudo diz glória O Senhor preside aos dilúvios como rei O Senhor presidirá para sempre O Senhor dá força ao Seu povo O Senhor abençoa com paz 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 ao Seu povo